Bem pessoal, aqui a gente tem um Asus Core i7 2ª geração completo, com 8GB de memória, SSD de 256GB, câmera, HDMI, Blu-ray, Bluetooth, USB 3.0, tem todo o aparelho, mas bateria nova. Aqui está a bateria dele velha, eu já vou estar fazendo o vídeo com a bateria nova. Então vamos lá começar o vídeo do aparelho. Primeiramente eu vou colocar aqui um DVD, vou tirar a fonte, testar na bateria, lembrando que a bateria não tem como dar garantia, nem tempo de autonomia, uma vez o produto é usado e é fingido com a bateria funcionando. Mas lembrando, ele já está com a bateria nova. Então vamos lá começar o vídeo. Aqui a gente tem o Windows 10 Pro, o processador Intel Core i7 2670QM, 2ª geração 2.20 com o Turbo Boss, 8GB de memória DDR3, sistema 64-bits. Ele tem um SSD de 256GB, mais gravador de Blu-ray. Você sabia que o SSD é o que veio para substituir o HD de disco? É isso mesmo. Se você não sabe o que é, quer descobrir, quer ver o que ele é capaz de fazer, continue assistindo o vídeo. Antes de mais nada, o que é o SSD? SSD é o disco de estado sólido, que a grosso modo é um HD feito de pentes de memória. Que ao contrário da memória RAM, ele não perde os dados quando você desliga. Da mesma maneira que um pendrive ou um cartão de memória de câmera fotográfica ou de filmadora. O SSD é um pendrive gigante que substitui com vantagem o HD tradicional, porque ao contrário do HD, o SSD não tem peça móvel, não faz barulho, ele não esquenta e consome muito pouca energia. E a grande vantagem dele é, obviamente, a velocidade. Enquanto o HD precisa de cerca de 10 milésimos de segundo para encontrar o arquivo, o SSD é, em média, 100 vezes mais rápido. E na hora de salvar o arquivo, o SSD é entre 4 vezes e 10 vezes mais rápido do que o HD. A única desvantagem do SSD é que ele é mais caro do que o HD tradicional. Bem, pessoal, agora que vocês já sabem o que é um SSD, eu vou estar mostrando na prática aqui, ó, o que ele é capaz de fazer na inicialização. Vejam isso. Então, começou a carregar o Windows. Assim que carregar, eu já paro o cronômetro. E vejam isso, já ligou, posso já clicar em qualquer coisa que já abre e está pronto para poder usar. Isso o SSD ele faz na inicialização. Então, imagine usando a máquina. Bem, pessoal, não precisa falar mais nada. Vamos lá continuar. Todos os drives estão instalados. O gerenciador, tudo funcionando normal. Além do idioma português, tem mais três idiomas instalados. Para troca imediata, espanhol, inglês e japonês. Aqui é um resumo dos hardwares da máquina. Tem câmera embutida em microfone. Tudo funcionando normal. Aqui está a bateria dele. Também funcionando normal. Tem Wi-Fi, tem Bluetooth. E agora vamos testar a internet. Então, vamos lá, pegar qualquer vídeo aqui. Outro vídeo. Vai propagando. Outro vídeo. Outro. Bem rápido, né? E agora eu vou estar mostrando o visual do aparelho para vocês. A parte interna dele está bem conservada. Não tem detalhe para mim poder estar mostrando. Se tiver marca de uso, mas não está nada diferente aqui do vídeo que eu estou mostrando para vocês. Tudo testado, tudo funcionando. Na parte externa também está bem conservada. Deixa eu ver. Vou dar uma geral aqui. Também não tem nada que eu possa estar mostrando. Agora vamos ver o que ele tem. Aqui a gente tem gravador de DVD e gravador de Blu-ray, USB 2.0, fone de ouvido, leitor de cartão de memória, USB 3.0, HDMI, VGA, rede e entrada da fonte. Está aqui a descrição do aparelho. Eu vou deixar a descrição e o valor abaixo do vídeo. Se você gostou do aparelho, entre em contato. Se estiver procurando outros notebooks, dê uma olhadinha aí no meu canal, aproveita. Se inscreva no canal, assim você não perde nenhum produto que eu esteja publicando. Acompanhe em tempo real. É notificado toda vez que eu fizer novas explicações. E claro, participa das promoções como essa daqui. Sabia que só aqui você ganha comprando aparelho um HD portátil de 750GB? É isso mesmo. Quer saber como? Bem simples. Eu estou deixando o link da promoção aí na descrição. Dê uma olhadinha no vídeo. Não esqueça de enviar o que é pedido no vídeo, que na compra do aparelho você ganha. Então é isso pessoal. Obrigado por enquanto e até a próxima.